As ações em continuidade à campanha Maio Laranja, iniciada pelo Conselho Tutelar com o apoio da Delegacia de Polícia e do Poder Judiciário Local, realizou o cumprimento de um mandado de internação em desfavor de um menor de 16 anos. Ele é acusado de ter abusado sexualmente de sua irmã de 7 anos de idade. Os fatos foram confirmados pela vítima e pelo irmão mais novo do infrator. O adolescente já tem envolvimento em outras ocorrências aqui no município. Este é o quinto caso no mês de dezembro envolvendo abuso sexual infantil em Alto Garças. Ao todo, nove prisões e apreensões foram realizadas no município envolvendo abusos sexuais de crianças e adolescentes.